Aqui quem está falando é o Max Vinicius e eu sou o dono do canal Tudo Passa PC Informática. Bom, e hoje eu estou aqui para dar um convite para vocês, né, e o convite para vocês, galera, é que eu estou fazendo um V-Blog, um V-Log, V-Blog, de algumas coisas sobre mim e eu vim convidar vocês para assistirem, né, que essa semana vai estar no ar lá no nosso canal, então, se você que ainda não é inscrito, não conhece nosso canal, vai lá no YouTube, se inscreve, dê uma olhada, assiste os vídeos e se você gostar, você vai compartilhando para ajudar na divulgação e eu estou muito feliz porque eu vim agradecer a vocês, né, vocês do outro lado da tela, pelo fato de a gente ter chegado aí aos mil inscritos do nosso canal e eu estou muito feliz, é uma honra, um prazer muito grande para mim e esse projeto está dando certo, esse trabalho maravilhoso, essa vida de YouTube, é uma coisa grandiosa, é postar um vídeo, você vai lá e gosta, comenta, então, isso tem me deixado bastante alegre e, infelizmente, eu não tenho postado vídeo todo dia, né, o dia a dia está muito cansativo e essa vida de YouTube também cansa muito, então, daqui que eu tenho que criar o vídeo, ditar o vídeo, então, bolar a videoaula, então, não é fácil essa vida de YouTube, tá, galera? Mas eu vim convidar vocês do outro lado que vocês venham se inscrever no canal, assistir o nosso VBlog que vai estar no ar essa semana, muitos outros vídeos também vão estar no ar essa semana e, muito obrigado, eu tenho que agradecer a vocês, primeiramente, eu muito obrigado, né, por acreditar no nosso projeto, no nosso canal e, para você que não conhece, para você que não é inscrito ainda, vai lá, corre, se inscreve se você gostar, dê like nos vídeos, compartilhe, se inscreve no canal, meu objetivo é crescer ainda mais, graças a Deus e eu compartilho o meu conhecimento através das videoaulas, né, não é um canal profissional, vocês podem ver com lá não é um canal profissional, não é aquele canal grandão, mas eu tento ajudar as pessoas com o máximo que eu posso o máximo de conhecimento que eu tenho e eu só tenho que agradecer a vocês, tá, então, galera, um abraço de coração breve essa semana vai ter o VBlog, VLog aí, falando sobre algumas coisas sobre mim, aí, coisas básicas sobre mim, para quem não me conhece e é isso, tá, galera, muito obrigado, compartilha esse vídeo nas redes sociais, para que outras pessoas venham conhecer o nosso canal tudo para ser pessoa informática, tá, e muito obrigado, aí, para acreditar no nosso trabalho, tá, eu fico muito feliz de coração que está dando certo, que vocês tenham gostado bastante, aí, desse projeto, muito obrigado, abraço a todos, fiquem com Deus